Atenção! Vai começar agora uma teleaula de matemática segundo grau. Este módulo tem um total de 70 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 47. Bons estudos! Bons estudos! Mas e quando a gente quiser fazer uma circunferência como essa aí do Congresso Nacional? Será que dá para usar o compasso? Claro que não! Mas peraí, mas como é que faz para construir circunferências gigantes como a que o arquiteto Oscar Niemeyer projetou lá em Brasília, hein? É! Ficou curioso, né? Então não desligue, porque é justamente esse o tema da nossa teleaula. Onde você vai conhecer a equação da circunferência de centro e raio dados. E vai saber como aplicar essa fórmula para construir, por exemplo, circunferências de grandes dimensões. Ô Gil! Gil! Ô Gil! O que foi? Ô! Ei! Que bicho te mordeu, meu? Ah, é esse galpão aqui que a gente tem que levantar, não sei não, ó. O que que tem o galpão? É, olha só esse desenho aqui, ó. Olha, esse galpão visto de frente, ele tem 12 metros de largura, tá vendo aqui, ó? Tô vendo. É, e 5 metros de altura nas duas laterais, ó. Ah, tá certo. É, o problema é que, olha, é a cobertura aqui, ó. Ela é redondinha da silva. É uma parte de uma circunferência, tá entendendo? Tá certo. Agora, o desenhista até colocou o centro da circunferência, tá aqui, ó. Só que alguns metros abaixo do chão, esse que é o problema que eu não entendi. Mas como é que a gente vai fazer pra conseguir essa cobertura aqui, ó, Vicente, ó? Ah, vou ter que fazer um buraco no chão pra achar o centro da circunferência? Ó, ó, é claro que não, né, Gil? Ah, então me fala. Me fala uma solução, Vicente, porque... Bom, uma solução? É. Aí... E você, o que acha? Qual é a solução para esse problema? Você precisa fazer uma cobertura num galpão que é parte de uma circunferência. Só que o centro dessa circunferência está abaixo do chão. E agora? Como será que nossos amigos sairão dessa? Não, mas não dá. Então vamos fazer uma coisa? Vamos lá e vamos falar com o engenheiro. Não, mas eu sou capaz de fazer. Eu sei que você é capaz, mas ele entende mais, a gente pergunta pra ele e resolve isso. Ó, por mim, olha, por mim eu pensava mais um pouco. Mas aí o Vicente disse que esse é um problema que era pro engenheiro resolver, então. Era não, é pro engenheiro resolver. Vocês conhecem o Gil, ele é capaz de gastar essa teleaula inteirinha atrás de uma solução e não chegar a lugar nenhum. Bom, então, algum problema? Ó, 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 seu engenheiro, é um problemão, olha aqui, ó. Problemão, tá aqui, ó. Tá, é do que se trata? Ó, como é que nós vamos fazer essa cobertura aqui, ó? Hã? Olha só, o segredo está na viga de sustentação. Tem essa viga aqui, que tem a cada metro pequenas pilastras para sustentar a cobertura. Só que as alturas dessas pilastras aqui, ó, Y1, Y2, Y3, Y4, etc. Precisam ser muito bem calculadas para que a cobertura seja uma circunferência perfeita. Tá certo, doutor. Agora, como é que a gente vai calcular a altura dessas pilastras que vão dar a forma da circunferência da cobertura? Bom, pra achar a altura das pilastras, a gente tem que encontrar a equação da circunferência. Equação da circunferência? Isso, equação da circunferência. O lugar do seu centro e o valor do seu raio. Valor do raio. Bom, vocês naturalmente conhecem a equação da circunferência. Olha, eu não conheço, doutor. Também não. Bom, mas vocês sabem que todas as figuras geométricas podem ser traduzidas por equações. Não sabem? É, ó, eu sabia que uma reta, por exemplo, pode ser representada por uma equação. Agora, que uma circunferência também tem equação, eu não sabia não, viu, doutor? Bom, então, vamos do começo. Tá. Certo. Bom, a circunferência vocês conhecem? Claro. Conhecemos, claro, né? E vocês saberem me dizer quais os pontos de uma circunferência? Tá, eu sei. Os pontos de uma circunferência estão todos à mesma distância do centro, não é isso? Isso. Bom, exatamente. Agora vamos colocar isso no papel para ver como é que fica. Perfeito. Se o ponto P é qualquer ponto dessa circunferência de centro do C, então a distância de C até P é constante. E essa distância recebe o nome de raio da circunferência. Você se lembra que quando a gente viu a equação da reta, nós tivemos que colocá-la num plano cartesiano. Pois com a circunferência nós vamos fazer a mesma coisa. Para determinar uma circunferência, nós precisamos saber a posição do seu centro e o valor do seu raio. Tá certo. Mas como é que a gente faz isso, doutor? É como eu disse. Nós precisamos saber a posição do seu centro e o valor do seu raio. Vamos, então, considerar que o centro da circunferência seja o ponto de coordenadas A e B e que R seja o seu raio. Veja como é que fica no plano cartesiano. Agora vamos considerar um ponto qualquer da circunferência. Esse ponto aqui, que eu chamarei de P e que terá coordenadas X e Y. Agora eu vou formar aqui um triângulo retângulo, CPA, com um cateto horizontal e outro vertical. O cateto CA mede X menos A e o cateto AP mede Y menos B. Como a hipotenusa é o raio da circunferência, então a gente aplica o teorema de Pitágoras, lembra? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E fica assim. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Aí está a equação que representa a circunferência. Vamos observar melhor essa equação. Veja que o centro tem coordenadas A e B que aparecem na equação como sinais contrários. E o raio aparece ao quadrado do lado direito da equação. Vamos ver um exemplo. Se uma circunferência tem o centro no ponto 2 e 3 e possui raio 5, qual será essa equação? Isso é fácil. É só a gente substituir tudo na equação. Aí está. Olha só que interessante. Eu gostei dessa equação da circunferência. Mas, doutor, na prática, aonde que a gente pode usar essa equação? Bom, a gente pode saber, por exemplo, quando um ponto pertence ou não a uma circunferência. Um ponto pertence a uma circunferência quando suas coordenadas X e Y forem substituídas no X e no Y da equação e a igualdade fica correta. Ah, então tá. Mas quando é que eu posso saber se, por exemplo, os pontos 5 e menos 1 fazem parte da circunferência? Bom, para descobrir se o ponto 5 menos 1 faz parte da circunferência, você tem que substituir o X por 5 e o Y por menos 1. Vamos ver como é que fica. Substituindo o X por 5 e Y por menos 1 aqui na nossa equação, a gente fica assim. Aí está. A igualdade se manteve. Portanto, o ponto 5 menos 1 pertence, sim, à nossa circunferência. Veja no desenho o que acontece. Aí está o ponto 5 menos 1. Que, como a gente já viu, pertence à nossa circunferência. Pois bem, como você acabou de ver, a equação da circunferência não é nenhum bicho de 7 cabeças. E checar se algum ponto pertence ou não a uma circunferência, conhecendo sua equação, também não tem segredo. Não você se lembra no começo desta teleaula, quando o engenheiro falou que era preciso conhecer a equação da circunferência para calcular a curvatura da cobertura do galpão? E agora, será que a gente tem condições de calcular essa curvatura? É claro que a gente já tem condições de calcular a curvatura da cobertura do galpão. É só conhecer a equação da circunferência. Está certo. Mas como é que a gente faz para achar essa equação aqui nesse caso? A gente tem que encontrar a posição do centro da circunferência e o valor do raio. Para achar esses valores, eu vou desenhar aqui os eixos X e Y. O ponto C é o centro da circunferência e M é o nosso ponto médio. Para achar as medidas, eu vou usar uma régua, pois como já vimos, a escala do desenho é de 1 para 100. Ou seja, cada 1 centímetro aqui corresponde a 100 centímetros, ou 1 metro na realidade. Veja, a distância AM é de 6 e MC é igual a 8. Logo, o centro da circunferência é o ponto C, 6 menos 8. E o raio, que eu já sabia, é de 10. Esta é a fórmula da equação da circunferência, onde agora eu vou substituir os valores encontrados. Pronto, aí está a equação da nossa circunferência. Bom, até aí tudo bem, né? A gente conseguiu achar a equação da circunferência, coisa e tal. Agora, o que eu não estou entendendo, como é que nós vamos encontrar a curvatura dessa cobertura, doutor? Bom, mas isso é muito fácil. Você se lembra quando eu falei que o segredo todo estava nas alturas das pilastras? Que eram essas alturas que iriam determinar a curvatura da nossa cobertura? Repare que para X igual a 1, a gente tem Y1. Para X igual a 2, a gente tem Y2. E daí por diante? Para acharmos o valor de Y1, Y2 e Y3, é só substituir o X por 1, 2, 3 na nossa fórmula. Vamos ver como é que fica. X menos 6 ao quadrado, mais Y, mais 8 ao quadrado, igual a 100. Para X igual a 1, que é a nossa primeira pilastra. Vamos ver o valor de Y. Aí está. Esta é a altura da nossa primeira pilastra, que é de 0,660 metros. Agora vamos calcular a altura da segunda pilastra, onde X é igual a 2. A altura da segunda pilastra é de 1,165 metros. Veja que a gente já encontrou a altura das duas primeiras pilastras e das duas últimas. Ué, a gente não calculou só a altura das duas primeiras? Como é que você vai saber também a altura das duas últimas? É só você olhar um pouquinho aqui para o desenho que você vai perceber o porquê disso. Veja que a altura de Y1 é igual a altura de Y11, que a altura de Y2 é igual a altura de Y10 e a altura de Y3 é igual a altura de Y9. Ah, está certo. É porque é uma circunferência. Isso quer dizer que a gente só vai precisar calcular as alturas de metade das pilastras, não é isso? Ah, é lógico. A outra metade vai ser igual a primeira. Vem cá, e as outras alturas das pilastras a gente não vai calcular, não? Vai sim. Só que essas alturas são vocês que vão calcular, porque eu estou atrasadíssimo para uma reunião. Bom, olha, eu acho que agora fica fácil para qualquer um calcular isso. Lógico. Agora pode deixar. Valeu, doutor. Obrigado, doutor. Até mais. Ó, Gil, eu estava pensando o seguinte. Se X é igual a 3, agora é só substituir X por 3 na nossa fórmula, não é isso? É. Então anota aí. Vamos lá. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a equação da circunferência. E viu como a gente pode aplicar essa fórmula para construir circunferências de grandes dimensões. Olha aí, ó. Conseguimos achar todos os valores das pilastras. Ah. E você, será que também consegue achar esses valores? Ah, com certeza consegue. É só você pensar um pouco, fazer as contas que você vai encontrar. Bom, enquanto você fica aí calculando as alturas das pilastras, eu vou indo porque hoje já deu meu tempo. Ah, o meu também. Até a próxima. Tchau. Tchau. Valeu.